Por que não? Steven, eu já te falei, não posso sair hoje. Tem treino de tênis. E a minha mãe vai fazer um jantar em família. Mas ela disse que eu posso sair amanhã o dia todo e que vou ter todo o meu tempo livre, já que são férias de verão. O que são férias de verão? Você não sabe? É quando a escola para durante o verão. É que eu nunca fui numa dessas... como é que se diz? Escolas. Me diz como é que é. É um lugar que você vai pra aprender. Tem muitas carteiras, um quadro negro, livros, mapas... Tô entendendo. Legal, já tá quase tudo montado. Então, como vamos começar a nossa escola? É, deixa eu ver... Ah, eu não sei. A Connie só me contou essa parte. Por que que eu nunca faço todas as perguntas? Quem é que vai ensinar o pobre Steven agora? Ah, ensinar você? Steven, se pelo menos eu soubesse que era isso que você queria... Versão Brasileira Delarte Rio Encontramos esse Espelho de Poder Gem na Galáxia Warp. Ele pode capturar e mostrar qualquer evento testemunhado por ele na história dos gems. Ele vai te oferecer tudo o que você sempre quis saber sobre os gems e a nossa cultura. Eu devo ser incrivelmente importante para a cultura gem. Ah, não. Isso é o seu reflexo. Ele ainda não foi ativado. Espelho, mostre-nos a Galáxia Warp. Espelho, mostre-nos a Galáxia Warp. Vai, Espelho! Espera aí! Eu sei que você já viu. Ah, ele está em péssimo estado. Deve ter se quebrado de vez. Ah, que pena. Para mim, ele não parece quebrado. Ah, então tá. Eu acho que esse é o fim da nossa escola. Ah, é? Então, nós podemos dizer que a escola parou para o verão? Podemos, Steven. Há muitos modos de dizer a mesma coisa. A escola tá de férias! Hum, a simetria desta pilha está começando a me incomodar. A escola tá de férias! Feliz férias de verão, Steven! E feliz férias de verão, Gate City! Para onde você tá indo, seu... Steven! Desculpa! É que eu tô tão entusiasmado para o verão. Tá entusiasmado para o verão? Eu tô tão entusiasmado para o verão! Eu só tô entusiasmada mesmo em colocar mais mesas na loja para o movimento de verão. Mas o lar tem grandes planos. É verdade! Eu tenho mesmo! Tenho um monte de gatinhas chegando na cidade, viajando sem seus respectivos namorados. Se é que me entende. Não! Vai dar para pegar uns telefones? E quem sabe eu até ligue? Tá bom, então quem sabe eu também faça um novo amigo. É uma ótima ideia! Um amigo novo especial com quem você possa se divertir no verão. Se eu usar o meu espelho para me guiar, talvez eu volte para conhecer o meu novo amigo de verão. Na próxima vez que me encontrar, eu vou estar nos braços de lindas mulheres. Você já pode parar de falar isso! Olha para onde você está indo, seu! Para! Ô, garoto do Lava Jato! O que está fazendo? Eu não sei! Por que você está dirigindo no calçadão? Porque eu sou o prefeito! Eu posso fazer o que eu quiser, entendeu? Agora, vê se vai andar em outro lugar que eu estou atrasado para um discurso! O 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 que eu estou atrasado para um discurso!